Ah, nada comum... Peraí... O que que é isso? Peraí, eu tenho que chegar mais de perto, cara. O que que tá escrito aqui? Derrote esses pigmas e você ganhará diamantes. Deixa eu ver o diamante que tem aqui. Nossa senhora, tem muito diamante aqui. Tá, mas eu tenho que derrotar eles primeiro pra depois pegar os diamantes. Que bom que eu tô com espada. Beleza, deixa eu pegar aqui minhas flechas aqui. Que bom que eu trouxe minhas armas aqui pra lutar contra esses pigmas. Deixa eu dar uma batidinha neles. Melhor derrotar eles na seca mesmo. Um já foi. Mano, por que que eles... Mano... Que facinho isso aqui, cara. Tá muito facinho. Tá muito fácil isso aqui, cara. Será que se eu soltar eles vai dar treta? Se eu chegar mais pertinho. Se eu chegar mais pertinho. Se eu chegar mais pertinho. Olha, eu quero muito soltar eles, cara. Porque esse aqui tá muito facinho. Já sei. Eu vou soltar arco mesmo. Vou soltar arco. Não, mas peraí. Tá. Ó o meu sinal. Eu vou soltar eles. Eu vou soltar eles. Um, dois, três... Não. Vou soltar eles não. Eu vou atirar flecha neles. Ó o pigmanzinho ali. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou matar primeiro o pigmanzinho. Depois eu vou soltar eles. Pra lutar contra eles. Mas, gente. Mas... Cadê o pigmanzinho? Ixi. Aí. Já foi. Já foi. Cadê o outro? Eu quero matar o pigmanzinho pra poder soltar ele. Maria, cadê ele? Cadê o pigmanzinho? Cadê o pigmanzinho? Você vem pensando melhor eu vou... Soltar eles. Ai, não. Pera. Peraí. Ai, bugado aqui o botão. Ai, corre. Corre. Corre de longe. Corre de longe. Deixa. A... Lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. Corre... Corre. Corre... Corre, corre, corre. Corre, corre ... Corre, corre, corre ... Corre, corre! Ai, modos. Ai. Corre Esperar minha vida recuperar Que eu vou continuar dando um espadário na cara deles Mano do céu Que difícil tá isso aqui Sobreviver De um monte de pigmas Oxi Tem uma vida ali atrás Ali os pigmas Deixa eu atirar neles Atirar Ai, lá vem eles Ah, corre, 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 corre Corre, corre, corre Pode vir Pronto É só atirar um de cada vez Pra conseguir sobreviver deles Ah, peraí, deixa eu só colocar aqui De dia aqui De chato De noite Barra Time Sete Time Beleza? Tá impossível isso aqui Ah, não, tá impossível não Porque Deixa eu Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar E Toma Deixa eu atirar Toma Ah, aquele lá morreu Vai atirar naquele Ai, peraí Deixa eu atirar naquele Mãe Mãe, eu tô Deitada Melhor eu ir de perto mesmo Deitada Eu vou atirar de perto Morre, morre Morre Beleza, um já foi Saber Se eu for de Se eu for de perto Ai, eles vão querer me matar Ô, pigmas Otários Eita 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 Corre, corre, corre Corre, corre 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 deles Corre deles Corre deles Vai mais pra frente Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa ele se aproximar De mim Deixa eu Não, não deu certo Vai atirar eles De longe Vai Deixa eu ver se vai Dá Ah, agora eu estou vindo Estão indo pra cá Estão indo pra cá Bem de perto Vem que eu Aguento uma briga de macho Ai Uma briga de macho Entre Mobs Estão ali na frente Lembrando que eles estão Bem ali na frente Ô, pigmas Vocês pararam de me bater? Covardes Eu sou bom no Minecraft Eu sou muito bom No Minecraft Nunca deixei de jogar isso aqui Olha ali o pigma ali Atirar Beleza Vamos Ei Ai não Porcaria Afoguei Afoguei Ótimo Não bata neles Não bata Neles Não 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 morra Ai Pera Pera Não 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 Ai Quase Beleza Deixa eu atirar neles aqui Eu estou bem aqui atrás de você Estou bem aqui atrás de você Pera aí Deixa eu atirar neles Mais Ele vai estar bem na minha Mira Olha lá Olha os outros pigmas ali Olha os outros pigmas Beleza Ao meu sinal Eu vou subir aqui nesta árvore Deixa eu ver se tem como subir Ui Não Não tem como Ai Porcaria Queria Queria que tivesse como subir naquela árvore Pra tentar acabar com esses pigmas E agora o que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu faço 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 Ai Ai pera aí Deixa eu acabar com essa terra Ah Ah Mas é que Eles vão Eles vão tentar subir Aqui Então eu vou fazer o seguinte Então eu vou subir aqui em cima Aí eles vão tentar me pegar Ah não Eles vão tentar me pegar sim Já sei Já sei Eu vou fazer isso Fazer isso aqui Tá Mas por onde eu vou fugir Fugir por aqui Aí quando eles vierem Beleza Agora Tá Vamos tentar atirar nesses Nesses pigmas Eu vou atirar Eu vou Atirar Eita Eita Ô pigman Caraca velho Eles não tome Vem cá me bater Vem Ai Deu treta Eu não vou usar esta Ah Ai Corre 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 pro ladinho Ai Ai O plano não deu certo O plano não deu certo Vamos pro plano B Não 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 Pelo amor de Deus Ai Preciso de comida Preciso de comida Eu vou morrer Vamos morrer Beleza Um já foi Agora eu preciso comer Preciso comer alguma comida Vamos comer uma galinha Pra eu morrer de fome Ô galinha Ô galinha Vem cá Vamos lá Vamos comer Essa galinha aqui Crua Ai Não tem mais Cadê Ali Eu tô vendo uma galinha Bem ali Ai cara Tem uma cruz Com água ali perto Beleza Vamos comer Essa carne Agora vamos voltar Pra batalha Ah não Pera Eu tenho que Tem que comer mais Tem que comer mais Pera Eu vi uma vila ali por perto Vai que eu posso achar Comida Eu vi uma vila bem aqui perto Eu Vou ver se eu consigo achar comida Você deixou o bicho de cara Lá da verde Show Aqui achei pão Deixa eu pegar aqui Essa comida aqui Ah não Não Eu vou Fazer o seguinte Como eu não preciso muito de comida Eu só Eu só vou comer E Eu só vou comer E vou Deixar o pão aqui Porque eu não tô Com muita Fome não Ah e também Eu vou aproveitar Que tá ficando de noite Já tem uma cama aqui E já vou dormir Beleza Hora de Terminar de batalhar Contra aqueles pigmas Opa Pera Olha só que bonitinho Potrinho Ah Esquece potrinho Eu quero é Tudo que eu quero Aqueles diamantes Peraí Tudo que eu quero É derrotar aqueles pigmas E pegar o diamante Mas Eu vi um pigma Que eu não sei onde Ah tá Tinha um ovinho Mano Eu devia ter pegado Um bloco E Ali Ali eu peguei Ali eu avistei um pigma ali Avistei um pigma Bem ali Deixa eu Pegar Matar Matar Ele Tem mais? Tem mais pigma? Tem mais pigma? Cadê? Cadê? Cadê pigma? Não Acho que não tem mais pigma aqui Ali eu tô vendo Um Rosinha Meio rosinha Ali Quer dizer Não é que eu diga Que o plano deu certo Deu certo Mas só que eu sou muito lento Ali um pigma ali Tô vendo Não vai embora não Vai embora Ah Vai embora Ali Peraí Pera Não 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 deu certo Ai Não consegui Mais um tiro Mais Caraca Eu sem querer matei um porquinho Eu sem querer matei um porquinho Inocente Não Não quero esse bife não Não quero esse Esse bife aqui não Eu não tô com fome Deixa eu ver se eu consigo Ai Peraí Eu vou subir aqui Ai Meu Deus Tem um pigma perto de mim Tá Beleza Eu posso aproveitar que ele tá perto de mim Eu vou subir aqui Você vai virar Bife Ai Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Acho que ele tá vindo pra cá Acho que ele tá vindo pra cá Eu acho que é Ai Tô ficando com fome Tô ficando com fome Mas qual é? O pigma não tá vindo pra cá? Ali Tá vindo um Tá vindo um pigma pra cá Eu vou comer meu bife Deixa eu atirar Ai Você não vai fugir de mim Eu vou conseguir aqueles diamantes De quem é essa corda aqui? Ali Eu tô vendo um Tô vendo um pigma ali no mar Tô vendo um pigma ali no mar E outro Eu vou atirar naquele dali Ai Ai Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo pra cá Ai Pera Pera Sobe Sobe Ah Ah Meu Deus Que susto, cara Meu Deus, cara Que susto que eu tomei do pigma, cara Que susto Cadê? Tem um pigma bem ali ali no mar Eu vou Meu Deus, cara Tomei um baita susto do pigma Ali Eu acho que Eu acho que faltam esses Eu vou atirar Tudo Da hora Eu vou atirar Naquele dali Atira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre 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 Ai 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 Não, mas não tô vindo pra cá Ah Tem um vindo pra cá Tem um pequenininho vindo pra cá Beleza Beleza Eu Mano, cadê os pigma? Eles não tão vindo pra cá não Ai Vem cá Vem cá Desculpe Mas eu Mas eu tive que fazer isso Pela minha forma Ali Eu tô vendo Tô vendo um monte de pigma ali No mar Tomando banho Vem com tudo Meu irmão Vem com Vem Com Tudo Vem com tudo Vem Beleza Eu acho que Ai 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 Bebe Bebezinho Bebezinho Ai Bebezinho Tem bebezinho aqui Ai Ai Corre Mano, ele é muito rápido, cara O pior do bebezinho É que ele é muito rápido, cara Beleza Beleza Bebezinho já foi Deixa eu ver se Se eles Ah, quer saber? Eu acho que Eu acho que Já tem tiquinho vivo Acho que já é o suficiente Oxi Tô indo pro lugar errado, né? É por aqui Que é o diamante Ah, mas aqui tá dizendo Pra derrotar Pra derrotar os pigmas Se eu derrotar os pigmas Eu ganho diamantes Deixa eu ver se tem um pigman vivo É Infelizmente acho que eu não tenho nenhum vivo Beleza Agora vamos ganhar os diamantes Agora vamos ganhar os diamantes que eu tanto queria Vamos lá Ah, pera Eu tenho que jogar fora essas espadas aqui de ouro Que eu não tenho mais Que eu não tenho mais Que eu não tenho mais Que eu não quero Eu não vou precisar dessas espadas aqui Não vou precisar disso aqui Nem disso Nem disso Nem disso Nem dessa pena Nem dessa carne crua Nem dessa pepita de ouro Beleza Agora Nós vai Nós vai pegar um monte Nós vamos pegar diamante pra eu ficar rico Pra eu sair daqui muito rico Aí se eu ganhar esses diamantes Eu posso comprar comida pros meus Pros meus três bichos Que são o louro O miauzinho E o buster Deixa eu pegar aqui Nossa, cara Eu tô rico Eu tô rico Aí não vou precisar de dinheiro, né Aí eu vou pegar diamantes Aê Consegui diamantes Consegui Agora que eu consegui os diamantes Eu vou embora Eu vou pra casa Mas antes eu vou lá comprar Uma raçãozinha Quer dizer, raçãozinha não Uma comida pros meus bichos Eu vou pegar aqui Essa é a que eu vou pegar Essa é a que eu vou pegar Eita 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 Eita